Round 1 Alex Bahia, o dono do paredão Ei, Budi, é verdade, a corrença vai tremer, rapaz É, vamos eliminar, elimina geral Simbora, Budi Hum, é muito demais, Budi Oi, vai olhar que vira de seu tempo É muito demais, Budi Comendo água do inteiro É muito demais, Budi Olhar vivendo desmantel É muito demais, Budi E serra, rapaz É muito demais, Budi Sucesso novo do papai, Deus Alex Bahia, o dono do paredão Papai, olha, chegou o fim de semana É dia de consumo, carro cheio de raparinha É muito demais, Budi Olhe, eu tô vim de namorada Nem mais eu assumo, me chamam de vagabundo É muito demais Cê sou de novo, eu vou ligar meu paredão A salvinha se coloca pra cair na condição Olhe, sucesso Olha que vira de seu tempo É muito demais, Junho Regumendo água do inteiro É muito demais, Junho Olhar vivendo desmantel É muito demais, Junho E serra, rapaz É muito demais, Junho É bom demais, Junho É bom demais, Junho É bom demais, Junho É bom demais, Junho Olha que vira de seu tempo É muito demais, Junho Regumendo água do inteiro É muito demais, Junho É de só viver dentro do tempo É muito demais, Junho E ser rapariga é muito rapaz É bom demais Júnior, é bom demais Júnior É bom demais Júnior, é bom demais Júnior É bom demais Júnior